Zaga do Santa Cruz para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro será composta por jovem dupla, ex-Náutico e Porto também de Caruaru, enfim, para a sequência da competição nacional, um erro da diretoria, a torcida pegando bastante no pé a respeito desse assunto, um levantamento também do Globo Esporte, onde o Santa Cruz não consegue ficar duas partidas consecutivas sem levar gols desde o começo do ano. Quero trazer exatamente aqui os dados, enfim, essa defesa que vem se mostrando bastante inconstante até aqui e algumas soluções daqui até a reta final do Campeonato Brasileiro da Série D com esse desafio para o técnico Felipe Conceição. Quero conversar com vocês nesse vídeo de hoje a respeito desse assunto, só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Santa Cruz aqui no YouTube do Black Card, combinado? Inclusive vou deixar a playlist coral na tela final para você assistir, né? Outros vídeos também aqui que já produzimos, fechado? Nossa apoiadora aqui do canal é a Betisul para você palpitar dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A nesse próximo final de semana, sempre com as melhores cotações do mercado. Teremos aí, por exemplo, no Domingão, Flamengo e Corinthians com uma vitória do Flamengo em casa pagando 1,51 a cada real apostado, um empate 4 reais a cada real apostado e uma vitória do Corinthians fora 6,25. Teremos aí também outras boas cotações para o Clássico Grenal, Grêmio Internacional, um triunfo do Grêmio em casa 2,11, um empate 3,31 e uma vitória do Inter fora 3,33. Santos e Palmeiras que se enfrentam às 9 horas da noite no Sabadão, uma vitória do Santos em casa 3,82, um empate 3,47 e um triunfo do Palmeiras fora 1,88. Além de América Mineiro e Fortaleza com um empate a 3,48, ótima cotação também lá na Betisul e você encontra todas as outras partidas também na Série A, B e C do Campeonato Brasileiro, nossa parceira aqui do canal. Lembrando, você vindo pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, também no primeiro comentário fixado, você garante 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até 500 reais. Ou seja, se você colocar 50, você vai ter 100, se você colocar 25, você vai ter 50 e assim, aumentando a sua quantia até 500 reais lá na Betisul, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a zaga do Santa Cruz que permanece instável nesse começo de Série D do Campeonato Brasileiro, ficando evidente também na partida diante o Putiguar, a derrota fora de casa pelo placar de 2x1. Até que o jogo da estreia, né, diante o Guatu, a vitória dentro de casa por 1x0, gol do Pipico para garantir os 3 pontos iniciais, a defesa conseguiu portar bem. Porém, tanto com o Eduardo Guedes e o Ítalo Melo, né, os dois que tem aí 23 e o Eduardo Guedes 20 anos, né, são uma zaga jovem que vem jogando juntos há pouco tempo. Então, um erro da diretoria do Santa que poderia ter calibrado um pouco mais essa sua zaga. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessa informação, tanto lá do pessoal do canal do Globo Esporte, né, no seu site e também do canal do Anderson Batista aqui no YouTube. Muito obrigado a todos eles. O levantamento do Globo Esporte garantiu o seguinte, que o Santa Cruz não consegue ficar mais de um jogo sem ser vazado desde fevereiro. Até separei aqui a lista dos jogos também que o pessoal do Globo Esporte colocou. O último jogo que o Santa ficou sem levar um gol, né, na estreia da Série D, a vitória diante o Guatu por 1x0. Anteriormente a isso, o empate contra o Esporte em 0x0 no dia 18 de março, né, naquela ocasião. Teve ali também o jogo contra o Salgueiro no dia 4 de fevereiro, vitória também por 1x0. Anteriormente a isso, aí teve aquela boa sequência, né, diante o Petrolina também, o empate em 0x0 fora de casa e o jogo contra o Salgueiro. A última vez que o Santa passou duas partidas consecutivas sem ter a sua defesa vazada. E as outras ocasiões também, nessa atual temporada de 2023, a vitória por 1x0 diante o Caruaru City no dia 26 de janeiro. Ainda lá no comecinho do Campeonato Pernambucano e também no dia 18 de janeiro diante o Porto 0x0, né, no Lacerdão, lá no dia 18 de janeiro, nesta atual ocasião. Ah tá, teve também no dia 5 de janeiro o jogo contra o Calcaia, uma vitória do Santa por 2x0 na Ruda, na pré-copa do Nordeste dessa atual temporada. Então é uma defesa que não vem conseguindo essa grande sequência e que nos últimos anos até teve, por exemplo, os jogadores mais experientes na disputa da Série D, como por exemplo na reta final do ano passado, né, com o Luan Bueno, que na ocasião tinha 35 anos, e também o Alemão, com 36 anos de idade, já naquela reta final também da Série D e atualmente com essa zaga muito jovem. Um outro jogador jovem, porém que nas ocasiões que eu assisti ali também, fez um gol importante, se eu não estiver enganado agora, foi contra o Náutico, né, um jogo no Arruda que ele fez um bonito gol de cabeça, enfim, nessa parte ofensiva se destacando, foi o Ian Oliveira, até que a diretoria conseguiu a sua extensão de contrato, né, para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, juntamente ao Nova Venecia, inclusive sendo aí uma indicação, né, enfim, mais um pedido do técnico Felipe Conceição para a sua sequência, mas até aqui não vem tendo tantas possibilidades como o titular na Série D do Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Conceição garantiu que os dois, tanto o Eduardo Guedes quanto o Ítalo Melo, precisavam ter jogado um pouco mais juntos nessa disputa do Campeonato Estadual, por exemplo, né, para chegar na Série D do Campeonato Brasileiro, o que mais vale, né, para o Santa nessa atual temporada, com um pouco mais de experiência, entrosamento, né, em geral, e vacilar menos, obviamente, na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Um outro nome que até passou nessa atual temporada foi o Zagueirão Gabriel, mas ele já não está mais no elenco coral, né, para a disputa do Campeonato Nacional. Em relação aí à carreira dos dois jogadores, quero começar falando sobre o Eduardo Guedes, que é revelado nas categorias de base do Porto, iniciou no elenco profissional ainda lá no ano de 2019, porém chegou muito cedo, né, ao Santa Cruz, então dá para a gente dizer que também é um jogador revelado nas categorias de base do Santa. A sua primeira partida como profissional aconteceu ainda no ano de 2022, né, foram duas atuações daquele momento pelo Santa e foi repassado ao Belo Jardim no final da temporada, onde ele entrou em campo mais nove vezes, né, até ter um bom aproveitamento naquela ocasião, na disputa da segunda divisão do Campeonato Pernambucano. E agora em 2023 terão aí mais três atuações até o momento que eu estou gravando esse vídeo. O zagueiro de 20 anos, ele participou nos 90 minutos do jogo contra o Iguatu, também na partida contra o Petrolina, né, onde o Santa foi eliminado no estadual, lá no dia 4 de abril e diante o próprio Belo Jardim, lá no dia 1º de abril. Ele fez 90 minutos naquele triunfo do Santa por 3x1 fora de casa, né. Então o Eduardo Guedes, um nome um pouco mais jovem, tem sim bastante potencial, mas ainda, digamos, não é aquele xerifão, o cara que o torcedor imagina bater o olho, né, enxergar, por exemplo, um nome fundamental na conquista do acesso. Tomara que seja, é óbvio, né, mas, na minha visão, a diretoria do Santa cometeu sim esse erro. Poderia contratar um jogador mais experiente, que conhece a CLD do Campeonato Brasileiro, enfim, não colocar tudo a responsabilidade em uma zaga muito jovem. Caso você queira que eu grave, por exemplo, um vídeo aqui no canal falando sobre as opções de zagueiros, né, dentro da realidade do Santa Cruz também para a disputa, né, da CLD do Campeonato Brasileiro, pode deixar também aqui embaixo nos comentários a sua sugestão, né, para essa zaga coral. E um outro zagueiro jovem, porém esse um pouco mais rodado dentro desse atual elenco do Santa Cruz, é o Ítalo Melo, 23 anos de idade, soma até aqui 25 atuações na atual temporada, todas elas como titular com um gol marcado, porém acabou revezando muito, né, a sua dupla de zaga e isso acaba, digamos, desfavorecendo ele. Fez dupla com o Alemão lá no comecinho do ano ainda, com o próprio Ian Oliveira, que veio do Nova Venecia, enfim, um jogador que não conseguiu, por exemplo, ter aquele parceiro fixo. E é óbvio que isso faz muita diferença, por exemplo, na hora das principais competições, como é no caso agora da CLD do Campeonato Brasileiro. O Ítalo Melo, que na temporada de 2022, ele foi repassado ao Carlos Renu, equipe de Santa Catarina, que disputou a segunda divisão, né, do Campeonato Catarinense naquela ocasião. Ele que pertencia já ao Santa Cruz, revelado nas categorias de base do Náutico, ele jogou no rival do Náutico em 2019, deixa eu pegar aqui direitinho, não, em 2016. Ele jogou no Sub-17 e também no Sub-20 do Náutico, até chegar no ano de 2018, no Santa Cruz, né, inicialmente no elenco Sub-20 e as suas primeiras oportunidades no Arruda, no elenco principal, né, aconteceu já na temporada de 2021. Foram 10 partidas naquela ocasião, com uma assistência, foi repassado ao Flamengo de Guarulhos também, naquela ocasião, onde ele conseguiu um pouco mais de rodagem. Foram 12 partidas no geral, na disputa da quarta divisão do Campeonato Paulista. Ano passado, como falei pra vocês, até sendo um zagueiro bastante assistente, né, foram seis partidas pelo Santa, não conseguiu uma grande fase como titular, deu duas assistências nesse período em Recife. E foi repassado ao Carlos Renu na disputa do Campeonato Catarinense. Então, assim, é um bom jogador, acho que poderia tranquilamente ser um titular ao lado de um outro mais experiente, ou talvez no mundo ideal, dois zagueiros mais experientes e o Ítalo Melo ficando à disposição no banco. Enfim, acho que poderia ser um planejamento um pouquinho melhor. Ainda é jovem, torcer, né, para já nas próximas partidas conseguir uma maior sequência com a camisa do Santa Cruz. Vale lembrar, né, que o próximo duelo também já é muito difícil nesse próximo domingo, dia 21 de maio, diante a Campinense, no Arruda, duelo às 4 horas. Depois também contra o Nacional de Patos, da Paraíba, no outro domingo. E finalizando essa sequência contra os Paraibanos, diante o Souza, também em casa, lá no dia 4 de junho. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, nos comentários também, a respeito dessa instabilidade das águas do Santa Cruz nesse começo de Série D do Campeonato Brasileiro, e até mesmo retrospecto geral dessa atual temporada também, pisando a principal conquista, né, o principal objetivo do Santa nesse atual ano. Acho que faltou muito planejamento da diretoria. Enfim, tomara que conserte isso daqui até a reta final do ano. Combinado? Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Vou deixar na tela final a playlist do Santa Cruz para você conferir outros vídeos, né, que já gravamos semanalmente aqui em nosso canal. O parceiro também, a Betsu, o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!